Música Oiê, vídeo novo por aqui e hoje eu vou levar vocês pra dar um passeio comigo. Eu tô indo agora lá no bairro da Liberdade aqui em São Paulo pra comprar material de desenho e vou mostrar algumas papelarias que eu adoro visitar lá. Eu não tinha tanto hábito antes de comprar material de desenho lá na Liberdade. Quem plantou essa sementinha na minha vida foi a Pathy do Sublinhando. Aliás, sigam a Pathy nas redes sociais, eu vou deixar o Instagram e o canal dela aqui embaixo. E ela comentava comigo que costumava ir lá, que ela encontrava muita coisa, que era legal e tal. E aí eu comecei a frequentar a Liberdade mesmo e começou a ser uma rotina na minha vida. Então bora que a gente vai visitar umas 4 ou 5 papelarias ainda hoje. A primeira loja que eu vou visitar aqui é a Haikai Papelaria, que fica no World Trade Shopping. Tem várias lojas com o nome Haikai aqui, então tem que tomar cuidado pra vir na loja certa. E tem muita coisa. A loja é pequenininha, mas tem muito, muito, muito material. Eu gosto muito de vir aqui pra comprar canetas. Todas essas canetas aqui, ó, são as COIS da Sakura. Tá R$11,50 cada uma, tá um preço bem legal. Essa caneta aqui eu adoro também e vou fazer uma review dela aqui no canal, que é a Brush Pen da Karandashi, muito boa. Essas daqui são as Le Plumes. É uma caneta que eu acho legal pra desenhar, não tanto pra escrever, mas pra desenhar ela é muito boa. Essa daqui é uma caneta nova também, que as pessoas têm, substituída pela Cupique, porque ela é bem baratinha, tá vendo? Custa R$6,50, tem várias cores, então eu acho que ela deve ser bem legal pra pintar também. Ó, borrachas das marcas que eu gosto, que eu sempre indico aqui pra vocês. Tem esse monte de cores de caneta Estabilo, pra quem gosta. Essas Nankin, ó, várias marcas e várias cores também. Eu nunca comprei colorida, mas tem aqui da Sakura, tem a Unipin, tá vendo? Todas as pontas e tem essas daqui que são lançamento também. Essa daqui é a da Cupique. A câmera não tá focando, mas são as canetas Nankin da Cupique também. E também tem a da Stader, ou seja, tem quatro marcas aqui, ó, opções pra vocês comprarem, escolherem. Um monte de caneta gel da Signo, que eu gosto muito de pintar, de desenhar com elas, que eu acho as cores lindas. Ó, aqui mais no fundo da loja tem uma parte de papéis, então tem todos os papéis da Canção que eu gosto. Esse aqui eu uso bastante. O Mix Media também, esse aqui de aquarela. E aí tem o tamanho A4, tem o tamanho A3, tem todos os tipos. Tem um corner aqui também da Cicero, então tem um monte de sketchbook aqui pra vocês comprarem. Inclusive tem esse daqui, ó, que é aquele pontado, tá vendo? Pra Bullet Journal mesmo. Então a folha dele já é inteira pontadinha e tá R$52,00. A segunda loja que eu vou mostrar pra vocês também fica aqui no World Trade Shopping, mas é no primeiro andar, então tem que subir a escada. É essa daqui, ó, é a Station. É uma papelaria que eu gosto muito, porque o seu Mário, que é o dono da loja, ele manja muito. Então se você tem dúvida de algum material, o que é certo usar, se você vai fazer mangás, se você vai fazer lettering, quais são os papéis adequados, quais são as melhores tintas. Então é muito legal vir aqui pra eu já aprender e pegar uma aula com ele. Gente, aqui tem muita coisa. Olha essas canetas que lindas. Dá pra comprar e colecionar, porque dá até dó de usar isso aqui. A quantidade de lapiseiras diferentes que tem, são muitos modelos. Um monte de borracha também, ó. Aqui é muito legal pra conhecer produtos novos, marcas diferentes que você nunca tenha visto na vida e tal. Ó, gente, esse aqui é o seu Mário, o dono da loja. É ele que manja de tudo. Então quando vocês vierem aqui e quiser testar, entender melhor alguma caneta, algum produto, é só falar aqui com ele. Me mostra aquela caneta lá que você tinha mostrado. Tem uma caneta ali, ó, diferente, que eu pedi pra ele me mostrar qual que é, porque eu nunca tinha visto essa embalagem. Como que... Acaxiá. Acaxiá? É. Ah, é difícil? Ah, é bem macia, bem molinha. É a base de água essa aqui também. Ai, que legal. Então ela é meio aquarelável também, né? Aquarelável, você pode molhar na água também. Aham, pode molhar na água, pode misturar com outras. Dá até pra molhar em alguma aquarela líquida também, né? Porque o papel é um godê também, você pode pegar uma cor, colocar no godê, pegar outra cor, misturar e passar. Que legal, muito boa. Quanto que tá essa caneta aqui? Essa tá 13 reais. E tem os kits também, né? E ela é cerda. Ah, ela é de cerda. Eu prefiro mais as canetas que são assim, com cerda, do que ponta de feltro. Dura muito mais, né? Porque a caneta que tem a ponta de feltro, ela vai estragando com o tempo e tal. Não, sim, dependendo do tipo de papel que você usa, o papel é mais áspero, então ela desgasta mais a ponta. Tem que usar o papel certo, né? E? Ah, me explica o que você tava explicando do marcador da Estabilo. Gente, ele me contou uma coisa tão legal desse marcador aqui, que eu não sabia. O pessoal reclama muito que a Estabilo não presta. É mentira. Porque as pessoas reclamam que passa pra trás, né, da folha. Ela é assim. Tá. Quando você termina, fica o pontinho. É, sempre fica uma sobrinha de tinta. Isso é normal. Essa caneta foi projetada pra quê? Ela foi feita pra trabalhar durante 4 horas continuamente, sem parar. Então é por isso que vaza, gente. Porque você pode usar essa caneta durante 4 horas seguidas, deixar com a tampa aberta, que não vai secar, não vai estragar. É por isso que ela dá essa vazadinha aqui, porque ela tem um sistema aqui com fluxo de tinta intenso pra não realmente não secar e não parar de funcionar. Gente, uma coisa que eu tava vendo aqui na Station, ó, o seu Mário mandou fazer os próprios sketchbooks aqui pra loja. Então eles vêm assim, com a capa Craft, eles custam R$11,50, ou seja, é super barato. Vem 40 folhas, folhinhas de 80 gramas e os miolinhos são assim, ó. Tem o pontadinho, pra quem gosta de fazer planner, bullet journal. Tem o quadriculado, pra quem curte, pra facilitar na hora de desenhar. E tem o sem pauta também. Então se vocês quiserem dar uma bela economizada, é só vir aqui na Station e procurar por esses caderninhos aqui. Outra loja e papelaria que eu gosto muito de vir é a Fancy Goods, ó, que é essa loja aqui, que fica aqui na rua, na Galvão Bano. Também vou botar o endereço aqui embaixo. E não é tanto papelaria, é mais uma loja de coisas fofinhas. Elas vendem também alguns cadernos, washi tape, canetas. Mas também tem muita coisa de decoração, sabe? Pra deixar sua casa mais bonitinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma coisa muito legal que vende aqui, são essas washi tapes nesse esquema, tipo fita, sabe? Igual aqueles branquinhos. Então você compra essa embalagem aqui, que já vem com alguma fita, com algum tema. E aí quando acaba isso, você consegue comprar o refil separado. Então tem de várias estampas diferentes, aí dá pra você ir trocando. Isso aqui são marcadores de página, tipo uns postiches, assim, pra você colar, tipo, na ponta do seu caderno. Até dá pra usar pra dividir páginas e meses no bullet journal. E tem de várias estampas, tem uns muito fofos. Olha esse aqui. Socorro, olha esse chaveiro de lanche de mortadela. Tem de brigadeiro. Tem de várias comidas, ó. Pastel, hambúrguer. Tem de temaki também. É muito real, parece de verdade. Espirra, coxinha. A textura da coxinha. Gente, é muito lindo. Minha última loja que eu vou mostrar no vlog pra vocês é Haikai também. Vou botar endereço aqui. E aqui tem coisas de papelaria, então todas aquelas marcas e canetas que eu já mostrei, que eu já comentei aqui com vocês, tem também. Mas aqui tem muita coisa de decoração, action figure, coisas de Lego pra quem gosta. Vende até umas varinhas aqui, ó, dos personagens do Harry Potter. Também tem funko. Tem um monte de coisa legal. Acabei de chegar da liberdade. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei nessas quatro lojas. Eu vou falando e colocando o preço de tudo aqui embaixo pra ficar mais fácil. A primeira loja que eu fui foi aquela Haikai lá do subsolo. Então eu comprei esse kit aqui de canetas Dual Brush da Bismarck. Vou fazer review dessa caneta porque muita gente me pediu, então aguardem que vai ter vídeo aqui no canal. Comprei também um godê com tampa pra eu usar as minhas aquarelas porque eu tinha um godê aberto só. E esse aqui que tem tampa é legal que você pode fechar, guardar as tintas e depois ir reutilizando, né? Esse aqui é da Sinoart. Comprei aquela caneta à base de álcool bem baratinha que eu mostrei pra vocês lá no vídeo. Peguei esse tom de verde aqui. Aproveitei também pra pegar duas COI da Sakura dessas cores. Um verde e água e um tom de cinza que eu tava querendo essas cores pra fazer alguns desenhos, folhagens, algumas coisas assim. E comprei também essas três canetas novíssimas que acabaram de chegar nas lojas. Peguei dois tons de cinza aqui da ponta 05 da Unipin, que é a ponta rígida normal. E peguei essa daqui Brush também que eu testei e adorei. Ela é muito parecida com a Fudenosuke da Tombow. Depois eu fui lá na Station e daí eu peguei uma COI Sakura preta porque eu nunca tive preta, que é super difícil de achar. É sempre a primeira a acabar. E daí tinha lá, aproveitei pra comprar uma. E daí eu comprei esses dois blenders aqui. Eu já tenho o blender da Tombow, mas eu não tinha ainda o blender da Sakura, da COI, que é esse aqui. E comprei também o blender da Ecoline. Eu vou gravar um vídeo aqui só com os blenders. Depois na Fancy Goods, que é a loja mais fofinha do universo, eu comprei esses marcadores aqui, ó, com tema de viagem. E comprei essa cartela de adesivos maravilhosa, que eu vou morrer de dó de usar, mas eu vou tentar usar ela. Vou aproveitar pra colocar no meu bullet journal também, sei lá, fazer algumas páginas temáticas, alguma coisa assim. São vários adesivinhos de comida, é uma gracinha. E por último, na Haikai Presentes, eu aproveitei pra comprar esses cadernos que eu tava namorando faz tempo. São cadernos pautados, todos eles tem pauta, né, linhas e tal. E eu comprei só tons pastéis, tá vendo? Esse foi o meu vlog pela Liberdade e as minhas comprinhas também. Eu tô sempre indo lá comprando coisas novas, então assim que eu tiver mais coisas, eu mostro aqui pra vocês também. Se você gostou desse vídeo, dá like, comenta aqui embaixo. Se você já foi na Liberdade e conhece mais alguma loja que eu não mostrei, me conta aqui também pra eu conhecer. Se inscreve no canal, tchau e até o próximo vídeo.